A tenista Joana Cortez está em Campinas há dois meses. Ela veio para ficar, o melhor, para treinar. A atleta que já tem dois títulos em Pan-Americanos está de olho no de 2007 no Rio de Janeiro. A tenista carioca se sente em casa. Depois de seis anos, Joana Cortez está de volta a Campinas. Uma cidade que tem bons profissionais e agora recebi esse convite de voltar pra cá, né? Eu estava morando em São Paulo e estou vindo pra ficar mesmo. Campinas traz boas lembranças a Joana. Foi aqui que em 97 ela entrou para o calendário oficial da International Tênis Federation, conquistando o primeiro grande resultado ao ser vice-campeã de duplas do Alberto de Campinas. E por dois anos ficou treinando na cidade. Agora, bem mais amadurecida profissionalmente e com muito mais títulos no currículo, voltou com treino puxado. São sete horas por dia, cinco vezes na semana. Exercícios de força, resistência, coordenação, velocidade. A gente costuma fazer com que o treinamento seja mais específico, né? Seja mais próximo àquilo que ela vem fazendo dentro da quadra. Joana embarca esta semana pra Europa, onde vai disputar oito torneios. Uma temporada de dois meses entre França, Espanha e Itália. Vai ser um ano puxado, em busca de bons resultados e de olho na classificação do Pan-Americano no Rio no ano que vem. As duas medalhas de ouro conquistadas na competição não são pré-requisitos pra Joana disputar o tricampeonato em casa. E a conquista dele seria um sonho pra tenista carioca. Eu gosto muito de jogar pelo Brasil, né? Isso me motiva ainda mais, assim, nessas competições. Então, tô me preparando pra chegar lá. Com Joana embarca pra Europa, Fabiana Mack, de 19 anos, campeã brasileira de duplas em 2004. A gente tá se entrosando bem. Eu conheci a Joana desde que eu tinha 10 anos. E, bom, naquela época a Joana era um ídolo pra mim. A fã agora virou parceira. É legal que a gente se puxa muito no treinamento, na viagem também. A gente conversa bastante. Acho que é importante ter uma equipe pra viajar, né? Tchau.